Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir conheceu e me ofereceu Uma água que jorra sem fim Dai-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi teu falar Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir conheceu e me ofereceu Uma água que jorra sem fim Dai-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi teu falar Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias Do meu Salvador Dai-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi teu falar Uma vez que eu já ouvi teu falar Tu és o que a minha alma esperou Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi teu falar Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador O meu Salvador O meu Salvador A fonte da vida que me encontrou